Bom dia, queridos. Hoje é 1º de fevereiro de 2022, terça-feira. O primeiro mês do ano já se foi, começa o segundo mês do ano. E o tema da meditação matinal maranata de hoje é um momento culminante. Fala do dia da volta de Jesus e faz uma comparação. Quando Deus manifestou a sua glória sobre o Monte Sinai e houve um espetáculo tremendo quando Deus ali pousou para entregar as tábuas dos Dez Mandamentos para Moisés. O próprio Moisés temeu pela sua vida, fala em Hebreus capítulo 12. Por quê? Porque a glória de Deus, quando entra em contato com o ser humano, o pecador, não é o ser humano que é afetado pela glória de Deus, mas o pecado que nele habita. E aquela nação de escravos, ainda carregados de muitos pecados, de muita idolatria, sentiram a terrível presença de Deus e nem mesmo podiam suportar olhar para o rosto glorioso de Moisés quando desceu do monte. E então a meditação faz uma comparação desse dia em que Deus manifestou a sua glória no Monte Sinai com o dia em que Jesus mostrará o seu rosto vindo em glória e majestade. A Bíblia diz que para o ímpio, para o pecador, para aquele que não quis abandonar o pecado pelo poder do sangue de Jesus Cristo, será um espetáculo terrível. Eu quero ler para você o texto que está em Apocalipse capítulo 6, O verso 14 em diante diz assim E o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola Então todos os montes e todas as ilhas da terra foram movidos dos seus lugares Os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos E todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes E disseram aos montes e aos rochedos Caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono E escondei-nos da ira do cordeiro Porque chegou o grande dia da ira deles E quem pode ficar em pé, quem pode suster-se, quem pode ser sustentado Queridos, para o ímpio, para o perdido, ver o rosto de Deus será algo terrível Porque Deus tem prazer nisso Deus tem uma natureza amorosa Deus é compassivo, Deus é cheio de amor Mas a Bíblia diz que Deus odeia o pecado A ira de Deus é contra o pecado e não contra o pecador Agora, o pecador ao não abandonar o pecado Ao abrigar o pecado em sua vida Ele carrega algo que, ao entrar em contato com a face de Deus, é destruído Então, pela graça de Jesus Cristo Em Jesus há poder para vencermos Através da entrega, da renúncia, da abnegação Tudo aquilo que nos afasta da presença e da glória de Deus Hoje eu li um pensamento na madrugada, fazendo as 40 madrugadas com Deus Que diz assim O valor que você dá à cruz de Cristo É a forma como você leva a sua vida Se você leva a sua vida com seriedade espiritual Ou com leviandade espiritual Eu quero ler um texto dessa meditação na parte final Porque eu sempre quero terminar com esperança Ela diz assim Entretanto, em meio à tempestade do juízo divino Os filhos de Deus não terão motivos para receios Para medo, para angústia, para temor A palavra de Deus diz em Jeremias 3,16 O Senhor será o refúgio do seu povo E a fortaleza dos filhos de Israel O dia que traz terror e destruição aos transgressores da lei de Deus Trará para os obedientes alegria e indescritível glória E um dia de muita satisfação e gratidão 1 Pedro 1,8 Só haverá duas classes de pessoas nesse dia Para alguns, angústia e horror Vergonha e horror Como diz Daniel capítulo 1, capítulo 12, verso 1 e 2 Vergonha e horror Mas para os filhos de Deus Glória, alegria, satisfação, gratidão Nós diremos Esse é o nosso Deus Que nós aguardávamos Na sua salvação nos alegraremos e exultaremos Hoje é o dia de preparo Hoje é o dia de decisão O dia culminante O dia glorioso O dia da volta de Jesus O dia final Será para você Um dia de horror e vergonha Ou um dia de alegria E de grande glória Que Deus nos abençoe Que o Espírito Santo esteja sobre você nesse dia E que aquilo que precisa ser abandonado Que é pecaminoso Seja abandonado E nos apeguemos mais e mais ao Senhor A sua palavra e as suas verdades Levando a vida espiritual com seriedade E não com leviandade Deus abençoe você Um feliz dia na presença de Jesus Um forte abraço